O Parlamento Nacional presta homenagem à ICUS no aprova-voto-pesar ou unanimidade com o saudoso Sabino Soares Guntur. Deputado Fretiline Hateten, o saudoso Sabino Guntur, que é o jovem, Sira e a Dili, que é o Fórum Barak contra a Indonésia, que é a presença e o Timor-Leste. O Sibili, Tobalcau e a Vila Barak, e sempre a jovem, Sira e Dili, notórios e salientados, Dili, Fó, Sirenia, participação, e ao mesmo tempo dinamiza a resistência clandestina. O Sibili, Timor, a partir de Los Palos, e o Jacarta. O Inloro, Itacoalia, Conabá, Região 1, Região 2, Região 3, Região 4, Rotá, Região 5. Por azar ou por sorte, organizações Sirene submetem para a frente clandestina e é uma Barak que não é Ratene. Hoje em dia, a democracia é ralou, às vezes, está um fulafo, malu, qual é a malu, mas a organização clandestina se conhece, se é Maxê. Deputado Pede Mariano Assanami Sabino Rapetem, e é líder resistência Barak, mas se dá o que resiste, mas bem, lá ouça, lá corre e resiste e a comissão homenagem. Não é dever, responsabilidade moral, mas a minha filha é para lá resisto. Se a minha memória é Sireneu que resiste, a minha filha é o que lidera, é para resistir o que. Também a razão é que o comitê homenagem, não é serviço, mas que identifica líderes, quatro Sireneu que envolvem. Lá você tem que resistir. Luta ainda não é, é o patrão ainda. E o que oferece para a Itinerai, e a minha filha é a responsabilidade, remata. Durante o saudoso Sabino Soares Guntur, Hala Unia Peregrina São Moris, saudoso Mós, participa da Luta Libertação Nacional. Celestina Teles, Eliu Gayo, de Emen.